Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda a rua Fala que eu encho o saco e te perturbo todo dia Que eu sou chata, sou surtada, emperniza a sua vida Pode assumir sua sua diabla preferida Pode assumir sua sua diabla favorita Pode assumir sua sua diabla preferida Ai, 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 bebê Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai louco, bebê Peixe, 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 pula seca A torcida amanhecer Toma, 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 toma E ai, ai, a bebê Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai louco, bebê Peixe, 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 pula seca A torcida amanhecer Toma, 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 toma Já levei buquê, tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Me abriguei na puta e agora não quero sair Nunca vai Nunca vai Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Fala que eu encho o saco e te perturbo todo dia Que eu sou chata, sou surtada, emperniza sua vida Pode assumir, sou sua diabla preferida Pode assumir, sou sua diabla favorita Pode assumir, sou sua diabla preferida Ai 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 bebe, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo ver no meu perifer Perigulo a ser, a tua dia amanhecer Toma, 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 toma Ai 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 bebe, toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Já levei buquê, tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na puta e agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vem me podendo gostosinho, dando tapa na minha boca Eu vou olhando pra sua cara com cara de susto Vai, vai, me machuca Vai, me machuca Me machuca Vai, só quer, só quer, só quer Na vinha, tu tá sensacional Na vinha, tá diferente, mas cai Cai, cai, cai Cai, cai cabucita pra frente Vai, cabucita, vai Cai, cai cabucita pra frente Vai, cabucita, vai Cai, cai cabucita pra frente Alô, JS, paredão Na vinha, tu tá sensacional Na vinha, tá diferente, mas cai Cai, 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 cai Cai, cai, cai Vai que a buceta pra frente O dedo todo espelhado Já indica sacanagem Já entra aqui no beat Já indica essa cidade Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado Tu joga dentro Soca com força Vagabunda Me deixa de chodada Eu fico de quatro Tu joga dentro Eu fico de lado, tu joga dentro, soca com força Vagabunda me deixa de chota Tô bem me podendo, gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra sua cara com cara de custos Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Vai, só que estou pensando que essa pia Navia, tu tá sensacional Navia, tá diferente, mas Cai, cai, caca a buceta pra frente Navia, tu tá sensacional Navia, tá diferente, mas Cai, cai, caca a buceta pra frente Vai, cabuceta pra frente Cai, cai, caca a buceta pra frente Cai, cai, caca a buceta pra frente Cai, cai, caca a buceta pra frente Esse barulho pra mim é essencial E aí Greg no beat, manda pra elas que é hit, pô Plof, 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 eu sentando no seu pau Plof, 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 eu sentando no seu pau Quero ver se tu é bravo, quero ver se tu é bravo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Esse barulho pra mim é essencial Plof, 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 ela sentando no meu pau Plof, 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 ela quicando no meu pau O outro quarto rebolando, jogando a bunda na sua vinoca Pota, bota, 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 bota na minha foto Bota, 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 bota Bota, 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 bota na minha foto Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nossa Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dormendo aqui, vendidão Esse barulho pra mim é essencial E aí, Greg no beat, mano apanha elas que é hit, pô Plof, 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 eu sentando no seu pau Plof, 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 eu sentando no seu pau Quero ver se tu é bravo, quero ver se tu é bravo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Vem comer minha buceta, de cabeça pra baixo Esse barulho pra mim é essencial Esse barulho pra mim é essencial Plof, 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 plof Ela sentando no meu pau Plof, 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 plof Ela quicando no meu pau Onde o quarto revolando Joga na bunda na sua pinoca Bota, 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 bota Na minha choca Bota, 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 bota Bota, 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 bota Na minha choca Olha pra cara da sua amiga Que fala assim a noite é nossa Olha pra cara da sua amiga Que fala assim a noite é nossa Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dormendo aqui de boca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dormendo aqui de boca Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na buxeta 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 É só isso que eu queria Chupão, pitinho, tomação penta Meus mausita, tomação penta Comer um cozinho, tomação penta É só isso que eu queria Tá confusa, não sabe se vem com a xereca no chão, é tira com a pica Tá confusa, não sabe se vem com a xereca no chão, é tira com a pica Ela fala, ela fala, ela fica Ela fala, ela fala, ela fica Tá confusa, não sabe se vem com a xereca no chão, é tira com a pica Chupão, pitinho, tomação penta Meus mausita, tomação penta Comer um cozinho, tomação penta É só isso que eu queria Chupar um pitinho, tomar sopinha Comer uma buceta, tomar sopinha Comer um cozinho, tomar sopinha É só isso que eu queria Chupar um pitinho, tomar sopinha Comer uma buceta, tomar sopinha Comer um cozinho, tomar sopinha Hoje o tempo tá bom Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na buceta, 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 tomar uma sopinha É o Greg no piso, o brota A Buba pegar uma novinha, chupar um pitinho, tomar a sopinha Comer uma buceta, tomar a sopinha, comer um cozinho, tomar a sopinha É só isso que eu queria Chupar um pitinho, tomar a sopinha Comer uma buceta, tomar a sopinha Comer um cozinho, tomar a sopinha É só isso que eu queria Tá confusa, não sabe se vem com a xereca, não chama a xereca na pica Tá confusa, não sabe se vem com a xereca, não chama a xereca na pica Ela parada, 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 não fica Tá confusa, não sabe se vem com a xereca, não chama a xereca na pica Chupar um pitinho, tomar a sopinha Comer uma buceta, tomar a sopinha Comer um cozinho, tomar a sopinha É só isso que eu queria Chupar um pitinho, tomar a sopinha Comer uma buceta, tomar a sopinha Comer um cozinho, tomar a sopinha É só isso que eu queria Chupa um pitinho, toma raça o tempo Comeu uma buceta, toma raça o tempo Comeu um cozinho, toma raça o tempo E aí, Greg no beat Mala pra elas que é hit, pô Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Vou foder teu batalho com a minha piroca de metal Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco, não tá bom pra mim Ei, pô, é o Greg Fitch, tá? E aí, Greg no beat, manda pra elas que é hit, pô Picar ele de corte, sobrar o que eu... Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Ei, amor, é o Greg no beat, tá? Entra aqui ou não, só pegue a referência É o Greg no beat, é o Greg no beat, o bravo da carinha Esclavos do pó, cheiravam sem parar Turmão, cheirão, cheirão até pucar Xixeiros com xixeiros ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros ficam doidos pra danar Eu vou tacar, o pau dessa cadeira eu vou botar O pau dessa cadeira eu vou botar Z Let's go, Z Let's go Z Let's go, Z Let's go, Z Let's go O jogo é a calização, estamos juntos Fixeiro do pó, Z Let's go Teta pro cá, Z Let's go Ah, ah, ah Ah, ah Esclavos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até faltar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Eu vou tacar, o pau dessa cadeira eu vou botar O pau dessa cadeira eu vou botar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar 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 Para de cada sábado lá frente do Megatron, tirante a mesa da Vão, agregue no fim, obra de dança do Megatron. Guardar chuva pro alto, de copão na mão. Alô, Hulk da mídia, o Moral de Câmara. Para de cada sábado lá frente do Megatron. Soave, 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 soave. Para de cada sábado lá frente do Megatron. Soar, soar a mão, soar, soar a mão Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Eu posso pra dar sorte, eu posso pra dar sorte É o Megatron, eu posso pra dar sorte Eu posso pra dar sorte, eu posso pra dar sorte É o Megatron, eu posso pra dar sorte Começa o Megatron assim, ó Começa de noite, até de manhã Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Guardar a chuva pro alto, de copão na mão Alô Henrique, divulgações Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Guardar a chuva pro alto, de copão na mão É o Greg no Beat, o Greg no Pai Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Soar, 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 soar Fora de cada sábado, lá foi o Megatron Começa o Megatron assim ó, começa de noite ou até de manhã Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah